Olá, preciosos do canal! Estou aqui na Outlet das Ofertas. Olha só, preciosa! Outlet das Ofertas pra vocês. Olha que loja linda! Top! Vamos conhecer aqui, só novidade, muito plus size em liquidação, menina. Corre aqui pra loja. Alexandrino Pedroso, número 35 aqui pra vocês. Olha só, preciosa! A loja hoje está repleta de produtos aqui em promoção. É Black Friday aqui, ó. Chegou, chegou! Só novidade, hein, preciosas? Então vamos conferir muitos vestidos em plus size, muitas blusinhas, muito top aqui pra vocês, preciosa. Tem blusinhas a R$8,90 na Black Friday. Temos vestido também aqui, luxuosa, que é a R$25,90. Top pra vocês, vestidos, lindo! R$25,90. Vamos mostrar tudo agora. Olha só, as blusinhas. Essas aqui de R$12,90 a R$9,90. Black Friday pra vocês. Temos shortinho aqui também. Olha só, no plus size, apenas R$19,90. Olha que lindo, preciosas. Vai ter até o R$48,00, Nath. Esse aqui? Até o R$52,00. Olha, até o R$52,00, preciosa. Então, toda a moda plus size até o R$52,00 aqui, ó. Essa aqui, R$19,90. E olha só, menina, novidade nas blusinhas, maravilhosa. Essa aqui, R$16,90. Olha só o tecido que luxo, preciosa. É qualidade, é útil, é das ofertas aqui, meninas. Só top, hein? A gente separou também umas blusinhas maravilhosas aqui, ó. Blusinhas lindas. Também vai ter o plus size até o R$52,00. Olha que luxo, gente. Olha o tecido. Essas aqui, há quanto, Nath? R$8,50. Olha essa aqui. É Black Friday, menina, aproveita. Olha que luxo. Lindas peças. Vai ter com manga, vai ter sem manga. R$8,50. Muita variedade pra vocês também. Olha só. Qualquer modelinho desse. É R$8,50. Olha isso aqui. R$8,50, preciosa. Blusinhas lindas. Olha que top. Então, você corre pra loja aqui. Aproveita o nosso Black Friday. Essa semana toda, né? Só na sexta, não. Aqui o Black Friday é todo dia, enquanto durar os nossos estoques. Tá, preciosa? Corre pra loja. Porque aqui a gente não dá pra segurar a mercadoria. Todo dia chega muita novidade, né? Olha aí. Toda uma arara preparada pra vocês, preciosa. A R$12,90. Camisetas lindas, blusinhas lindas. Até o R$52,00. Olha a qualidade. Look, 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 hein? Olha só. Várias cores. Pra vocês. Olha só. R$12,90. Muita variedade. Blusinhas lindas. Olha essa aqui, ó. A R$12,90. Olha aí. É Black Friday. Chegou aqui. R$12,90. Qualquer modelinho pra vocês. E os vestidos aqui, preciosa. De enlouquecer também, né? A R$25,90. É, vestido de festa, meu amor. A R$25,90. Vamos ter variedade aqui pra vocês. Olha esse. Um mais lindo que o outro. A loja tá recheada de produtos, meu amor. Não dá nem pra andar aqui na Outlet das Ofertas. O corredor recheado, recheado. Vocês vão ver. As caras que estão no meio são as promoções. Olha, vocês vão ver aqui. Olha só. Blusinhas. Olha só. Toda repleta aqui. Arara a R$9,90. Todo esse corredor aqui. Olha que luxo. Todo esse corredor recheado de novidade a R$9,90. Então, são peças a partir de R$8,50. Blusinhas lindas. Aqui vamos ter tudo pra você que quer empreender, montar o seu primeiro negócio. É oportunidade aqui, ó. Black Friday chegou na Outlet das Ofertas. Corre pra loja. Enviemos pra todo o Brasil. Somos importadores nacionais também. Outlet das Ofertas aqui, ó. Alexandrino Pedroso, R$35,00 no Canidé, bem em frente aqui ao estacionamento do Shopping Carnot Preciosa. Aqui todo mundo já conhece. Aceitamos cartão de crédito. Isso. Fala aí. Então, a gente parcela acima de R$1.000,00, tá? Ok. A Nath hoje não quer aparecer, porque ela disse que tá um pouco feinha, mas a Jana vai fazer uma surpresa. Fala aí, Nath. Como é o procedimento aqui de pagamento? Que a Jana adora ver você falando. É dinheiro e débito, qualquer valor. Crédito acima de R$1.000,00 em duas vezes, R$1.500,00 em três e R$2.000,00 em quatro. Se for na compra online, é depósito, transferência, boleto e pagseguro. Se você quiser parcelar pelo pagseguro, pode parcelar em quantas vezes você quiser com os juros do pagseguro. O mínimo 15 peças, né, Nath? 15 peças variadas da loja. Variadas, meu amor. E o mínimo do online é um kit. Então, um kit. Tem kit a partir de R$200,00, né? Menos até. Porque como a gente tem as blusinhas de R$8.50,00, então tem kit de R$1.200,00. Olha aí, preciosa. Então, é oportunidade pra você que quer empreender. Já começa levando um kit 2, 3 e vamos fazer sucesso. Começando agora que vai vir os 13º da vida. Então, vamos. Corre pra loja. É oportuno. Continuando. Muitas novidades. Blusinhas a R$16,90 no Plus também, ó. Variedade aqui, ó. Olha a quantidade de blusinha. É o Tiledas oferta pra vocês. Pode chamar no zap. Enviamos pra todo o Brasil. A R$16,90 pro Sais. Olha, R$16,90 pro Sais. Temos vestido aí também bem transada. R$15,00. Olha, tem moda básica. Tem modinha PMG. Tudo. Tem jeans. Chegou muita novidade em jeans. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco dos jeans também. O Tiledas oferta.